Pois é, me pediram pra jogar esse jogo aqui, um tal de Lotus 2, que eu vou estar emulando pelo Kega. Eu não vi nada sobre esse jogo, não sei nada, mas vamos ver como é que essa coisa roda aqui. Eu acho que é mais fácil puxar a ROM direto da pasta, então vou puxar aqui. Ai Jesus Cristo. Electronic Arts logo de cara. Pro meu próprio bienestar mental eu vou estar jogando isso no controle de Xbox One, tá bom? Já tá configuradinho, tudo certo. Meu Deus, olha a música disso. Olha esse menu, o que é isso aqui cara? Parece que esse jogo tem um construtor de pistas, eu não faço ideia disso aqui, o que que seja. Parece que é o nível de dificuldade do traçado. Mas eu não tenho ideia. Tá bom, eu tava mexendo no menu do jogo. Volto pra lá. Ok. Parece que é um jogo que dá pra duas pessoas. Tipo de jogo, não faço ideia. Acho que isso aqui é tomada de tempo. Eu não sei, acho que aqui começa. Aí aqui a gente vai escolher o carro. Então vamos ver quantos carros temos. Temos esse verde. Eu gostei até. Tem esse amarelo. E tem esse vermelho. Mas eu acho que eu vou com o verde. Tem um aerofólio mais esquisito de todos. O que é isso aqui? Ah, é a rádio do jogo. Você escolhe a música antes de começar a corrida, é isso mesmo? Interessante. Interessante. Vamos lá. Tá, vamos ver que eu acelero. Ah, é... Nossa senhora. E cadê o som do jogo? Meu Deus, não tem som. Isso aqui tá me lembrando Top Gear 2. Meu Deus. Eu atravessando a pedra, foi isso mesmo? Meu Deus. Volto pra pista. Eu não sei em que colocação eu tô. Eu acho que aquilo ali realmente era quebra de tempo. Isso aí é tráfego? Ou são... Carros aleatórios que... Meu Deus. Não dá pra ver aquela pedra chegando. Peraí, isso aqui tá parecendo mais uma mistura de OutRun com... Sei lá, mano. Tá parecendo... É... Ah, outra pedra. Essa eu acho que eu bati. Nossa, a física do jogo é terrível, mano. Tô dirigindo na terra, é isso mesmo? Não sei. Isso aqui tá parecendo uma mistura de OutRun com Top Gear. E me lembra muito de Top Gear 3.000. É perigoso! É, eu não gosto de Top Gear 3.000. Caramba, para dessas pedras gigantes, velho. Por que? Tá, eu não entendi. Foi a nada daquilo ali. Dá pra voltar pro... Não, eu não queria. Ah, legal. Agora a gente tá uma corrida com chuva. Tá aí, beleza. Vamos fazer isso daqui. Olha. Eu quiquei na árvore. Foi isso mesmo? Isso foi um relâmpago. Oh, não. Vocês viram que tem uma pedra no meio da linha de largada? Meu Deus do céu, cara. Caraca. Meu Deus. Que bizarro esse jogo. Não dá pra falar muito dos gráficos, tá? Que isso aqui é do Mega Drive. Caramba. Eu... De um toque no... Direcional... Carro... Carro quei pro outro lado da pista já. Olha isso. Pelo menos essa daqui não tem tantas pedras. Mas tem mais curva fechada. What? Que? Alguém entendeu alguma coisa? Nossa senhora. Jesus Cristo. Ok. Essa corrida foi bem mais rápida do que eu esperava. Dá pra voltar pro menu? Eu quero voltar pro menu. Não, não, não. Vamos reiniciar essa. Como vai? De novo. O logo da Eletronic Arts. Pra deixar bem estampado na minha cara. Quem foi que fez isso aqui? Quem distribuiu, né? Porque quem fez ali foi outra empresa. Então vamos lá. Definir o Constructor Rex. Ah, cenário. Vamos ver. O que? O que? Acho que eu tô começando a entender isso aqui. Não, não, não. Ahm... O que? Tô tirando nada. Como é que eu... Eu não sei... Opa, peraí. Eu acho que... O que? F*** Desisti totalmente daquilo ali. Vamos tentar isso aqui, vai. Vamos tentar outro carro também. Vamos com esse vermelho aqui, vai. Todas as músicas parecem iguais. É interessante. Agora temos um cenáriozinho com... Bastante Vick. Pelo menos o meu carro vai dar pra enxergar. Hã? Hã? Pitch? Hã? Tem gasolina aqui? Tem. Nossa, agora que eu vi ali no... Superior direito. Aquilo ali eu acho que é o tanque de combustível Nossa, isso aqui é um Top Gear Dá pra você sair da minha frente, Zé Royal? É um Top Gear bem rústico isso aqui, cara Agora, por que eu tô fazendo Gameplay de Stroski? Me deram uma recomendação De fazer jogos obscuros Uma micro-review De jogos obscuros Então isso aqui não vai ser uma série, graças a Deus Eu não consigo Mano, é muito ruim isso aqui, cara Caraca Meu Deus O que aconteceu ali? Eu vou chegar aos 200 ainda nessa corrida? Não sei Aê Aê, cheguei Pô, meu Deus do céu Meu Deus, checkpoint, velho Olha Que pit, o que é, maluco? Olha, cara Não dá, velho Eu tiro dentro do acelerador O carro vai embora A EA tinha uma mania De querer fazer jogos muito realistas Pra aquela época A handling desse carro Não é assim Meu pai do céu A gente Beleza A gente tem três carros Prova um jogo Pra dois jogadores Não tem o áudio Das pancadas Não tem o áudio Do Do carro Beleza Então vamos fazer aqui Um pequeno sistema de nota Tá Eu não vou dar nota final Porque eu não sei medir essa porcaria Então Seguinte Vamos lá Pros gráficos Eu vou dar um cinco Porque ele até tenta Ai Não vi nenhum cenário Que realmente fosse desagradável Até agora É Pra essa época aqui Até que vale Mas tá parecendo um jogo de Atari Então um cinco já serve E o carro tá bem feito até Pro som Desculpa, mano Eu vou dar um dois E pro jogabilidade Acho que um dois também Na moral Isso aqui é terrível Eu só não dou um um zero Porque você ainda consegue Controlar o carro Mas você não sabe O que você tá fazendo, cara Você não tem controle Total do veículo Isso aqui é Brabo Então eu acho que Isso aqui vai ficar Bem curto Porque é o primeiro E, mano É o jogo mais simples Da lista de jogos Que pediram pra eu fazer Então Se você gostou Desse tipo de De review Aqui Meu Deus do céu Vou ter pesado dentro Com isso aqui hoje É Dá aquele like Por favor Não se esquece E se inscreve no canal Se você é novato Aí Pô Eu realmente tô precisando De ajuda Pra alavancar Esse canal, gente Então Aqui eu acho que Estranho falando Grande abraço a todos Eu vejo vocês No próximo Vídeo Fui Sai da frente, maluco E aí E aí E aí E aí E aí